Gosta de passear no parque, Lola? Claro, adoro respirar o ar fresco que a natureza nos proporciona. De repente o ar fresco ficou com um futon desgraçado. Cococilla, Cococilla, Cococilla. Credo. Vamos embora daqui. Cococilla triste. Por que quer ser amigo de Cococilla? Ufa, que susto. Por um instante achei que fosse a Marlene e é Cococilla. Socorro. Fujam pras montanhas. Cococilla rejeitada. Vai que falante quer ser amiga de Cococilla? Merda. Se der mais um passo vai ovar chifrada. Cococilla quer amigos. Ninguém gosta de Cococilla. Coitada da cachorrinha. Não sente pena dela, careca esquisito? Sinto pena de que ninguém tenha dado descarga nela ainda. A coitadinha não tem amigos. Por que será, hein? Ei. Talvez você queira ser amigo dela. É ruim, hein? Daqui a pouco você vai querer que eu abrace e digesse cocofalante. Boque gosta de Cococilla? Cococilla quer beijo. Butto que pariu. Tchau.